Pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, né? Nós vamos a novidade aqui. Spin, Cobalt, Prisma, todos modernos agora, vem com sincronizado triplo na terceira e quarta. E é uma bomba, né? Porque rebenta, quebra tudo. Aqui está, um eu tirei agora, né? 25 mil quilômetros, quebrou tudo, né? Esse vídeo já tinha feito ali da desmontagem dessa caixa, quebrou tudo. E aí eu analisando, ia desmanchar outra caixa pra tirar o sincronizado, que é difícil ainda de conseguir. Olha a bomba que eu consegui fazer. Pega numa terceira e quarta, um sincronizado da terceira e quarta do mais antigo, né? Pega uma da terceira e quarta do mais antigo, usa o cubo, né? O cubo sincronizador aqui, esse cubo deslizante, que vai dele mesmo, original dele, da, da, dessa, desse Cobalt, vamos dizer, né? Desse, ó, usa ele, usa o sincronizado. Pá, mas não deu certo, né? Né? Ficou, ficou arranhando, vamos dizer assim, né? Ó, você lembra que eu faço isso no Fiat, né? Eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Dá uma olhada aí, tá? Então, o que a gente faz? Olha só o que me veio na cabeça. Pega o sincronizadinho do, o sincronizadinho da, dele mesmo, do, desse, da primeira e segunda, do, 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 todos os primeiros e segundas dos Corsa, todos, atora essas, essas duas, atora essas três, né? Coisinha, três ressaltos, né? Três ressaltos, orelhas, e aí faz uma cavidade, que nem aqui que eu tô fazendo, ó. Faz aqui uma cavidadezinha, ó. No lugar da orelha, né? Atora e faz a cavidade. Olha só o que já, nós já temos aqui. Nós já temos agora, ele se encaixando aqui, olha só, perfeitamente, tá? E na verdade ele vai servir só como uma roela, ó. Se você analisar, ele vai servir só como uma roela, ó. Entendeu? E o que que vai acontecer? Ele não vai entrar aqui, não vai entrar, né? Ele começa a entrar, como ele é oval pra dentro, você vai ter que passar num torno, Eu passei numa pedra aqui, numa pedra grande, uma retífica grande aqui, só nessa parte aqui, e cheguei nesse trabalho aqui, tá? Cheguei nesse trabalho aqui, onde, ó, onde eu tenho ele aqui. Agora eu vou começar a colocar aqui, eu dei uma lavadinha pra mostrar pra vocês, né? Eu vou fazer em duas partes esse vídeo. Olha só, ó. E aqui está o sincronizado perfeitamente, ó. Ó o barulho. O quartinho freando. Como é que nós vemos que tá certo? Olha aqui. Encosta na luva e ele não pode frear, né? Você, por exemplo, fez ele, né? Encostou na luva aqui, encostou na luva aqui. Ó, apertou pra dentro, apertou pra dentro. Ela tem que andar livre. Se você ainda botou ele e ele tá meio pesado, vem aqui, passa aqui, né? Numa lixinha, né? Numa lixinha mais grossa. Eu já vou direto na esmilhadeira, né? Por causa dos anos de experiência. 25 anos. 25 anos mexendo em caixa, né? Olha só que negócio bem legal, né? Ficou certinho o sincronizado, ó. Então não existe. Tá difícil de comprar. Imagina você lá em Cuiabá, Bahia, Mato Grosso, aonde você estiver e querer o sincronizado e esse não tem. Esse aqui, esse do mais simples aqui, o que você vai precisar? Você vai precisar um interno da primeira e segunda do Corsa, né? Todos são assim, não interessa o ano. E vai precisar de um terceiro e quarta normal, né? Que tá vendo que ele não é esse que tem a entradinha, né? Um terceiro e quarta normal, de um Celta, né? E aí você vai conseguir fazer esse sincronizado, não para quebrar um galho, para ficar muito bom, viu? Muito bom por quê? Por que muito bom? Porque você vai tirar isso aqui, ó. Isso aqui não aprovou. Isso aqui tá quebrando, entendeu? Vai tirar isso aqui e vai botar um sincronizado bom, que é da terceira e quarta, que nunca deu problema esse sincronizado. Então vai ser, ó, perfeito o trabalho, tá? Um abraço a todos aí, tá? Tchau, tchau.